Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo de Nietzsche. Bora jogar? Bora lá galera, continuar aqui com a nossa House Family Friends, cara. Galera, eu quero agradecer a vocês pelo enorme apoio que vocês deram ao primeiro vídeo, certo? Que na verdade é a volta da série, ok? Então vocês deram um apoio muito grande, eu fiquei muito feliz, então vamos trazer o segundo vídeo aqui e vamos ver se a gente detona essa campanha até o final. Galera, se você gosta de Nietzsche, já deixa o seu apoio, deixa aquele likezão e se inscreve no canal pra mostrar que você tá comigo. Tamo junto ou não tamo? Então bora lá galera, aqui a gente tem... aí, me estravou. Aqui a gente tem o Coco, a Isla e o Tonu. A Isla e o Tonu são filhotes, o Coco já é mais adulto. Deixa eu ver, ele tem a habilidade de nadar, todos eles têm, então a gente pode atravessar aqui de boas, certo? Vamos tentar atravessar pra lá. Espero que ela consiga nadar. Beleza, ele já conseguiu atravessar, de boa. Eles são filhotinhos, então eles não conseguem ir muito longe. Beleza. Nossa, ele já tá grandão já, ó, bonitão. Vamos lá. Isso, vamos esperar ela ficar grande, ficar adulta, certo? Vamos limpar aqui também, limpar aqui também, e vim pra cá. A gente precisa de pegar comida. Vamos pra cá, limpa aqui, limpa aqui. Beleza, aqui tem um ninho, pronto, e aqui tem esse buraco que é um buraco dos bichinhos. Ah, esse mato aqui é diferente. Bom, deixa eu ver uma coisa antes de passar aqui. Vocês falaram pra mim, cadê o Gênesis? Ah, não, não é isso aqui. É, deixa eu vir aqui, ó. Pegar nela aqui. 50%, porque a gente pode ganhar na hora de cruzar eles. Só que deixa eu ver, esse aqui que eu quero. É a isla, sem atributos, sem gene. Gene, vamos colocar aqui um gene. Eu quero botar corpo médio, deixa eu ver isso aqui. Perna de corrida. Chifres vermelhos, não sei o que que dá. Formato padrão, formato padrão. Padrão gigante. Imunidade EG. Imunidade, ilha de origem. Fertilidade grande. Não consigo pôr? Baixa a fertilidade, não. Ah, tem que clicar. Fertilidade grande, beleza. E aqui, aparência desagradável? Não, não quero. Colher, velocidade, defesa, camuflar. Respiração debaixo d'água, espinhoso. Cheiro desagradável, também não quero. Colocar imunidade. Aí os filhos dela vai vir assim. É, os nossos próximos filhos. Kona. Vamos botar ela para cruzar. Você é macho, né? Você vai vir aqui. Você vai vir aqui. E você vai vir aqui. Isso. Beleza. Beleza. E você vai coletar recursos. Muito bom. Limpa aqui. Beleza. Você, minha querida, sobe aqui. Limpa aqui. E beleza. A nossa família vai ganhar um membro novo. Com essa cara de doida, mas com essa aparência amarela. Até que é legal. Amarela com bolinha branca. Ó. Tá seu aqui, tuquinho. Tuquinho aqui, ó. Recolar. Ih, mano. Que legal, galera. Recolar. Aqui a gente vai ficar. Essa ilha é grande. Essa ilha é grande. Eu quero ficar aqui um tempo. Vamos ver se a gente consegue sobreviver aqui. Depois a gente vai pras ilhas do canto aqui. É. Não tem passagem lá no fundo. A gente pode vir ou pra cá. Ou pra cá. Aqui é mais rápido. Então a gente vem cortando pra cá. Muito bom. Não. Você vem aqui. Limpa aqui. Limpa aqui. Tá. Você vem aqui. E faz o ninho. Boa. Já temos outro filhote. Muito bem. Por quê? Porque a gente tem que assegurar os nossos filhinhos. Ela não pode colher. Ela não pode colher. É. Qual que é a melhor habilidade dela? De nadar. E de imunidade. Mas ela é bem fértil, ó. Ela é bem fértil. Deixa eu ver você. Grande infertilidade. Tá, beleza. Deixa eu ver o nosso filhinho. Grande fertilidade e imunidade. Cadê? Esse recola. Deixa eu ver se ele tem esses. Fertilidade. Ó, ele tem, velho. Nossa, ele ganhou. Esse é bom. Sem cheiro. Eu tô entendendo mais ou menos, tá? Mas tá um pouco complicado ainda. Vamos passar a vez. Ixi, começou a chover. Puta vida. Quando começa a chover é a droga, velho. Foi o Tarou que fez o filho com ela? Não, banida a matiga, não. Vem aqui. Aí. Então tá, então você tem que pegar com a milha. Você tem que fazer o filhinho. Beleza. E você tem que vir pra cá e pegar mais comida. Boa. A gente tem mais três filhotes agora. A lá come. Tem que fazer filhinho com essa daqui, ó. Que é ela que é a interessante. Ela não pega comida, né? Você vem pra cá. E você vem pra cá pra teu filhote. Beleza. Beleza. Tá tudo certo. Vamos passar a vez. Parou de chover. Graças. Agora você vem pra cá. Pra gente começar a explorar aqui. Esse aqui é campeão, hein? Esse aqui é campeão. Vamos cruzar ele com ela. Pra gente ter uns animais bem bons. E você, mamãe? Vai pra cá. Limpa aqui. Tá. O objetivo é cruzar esses dois aqui, ó. Vem pra cá. Ô. Vem pra cá. Ixi, eu não tô conseguindo misturar. Aí. Fiz mais dois filhotes. Tá. A gente tem pouca comida. Agora a gente vai ter que pegar muita comida. Pronto. Tem que pegar bastante comida mesmo. Qual que é o melhor pra pegar comida? Comida é... Essa daqui. Essa mãozinha aqui. Dois. Ela não tem. É um. É dois. É dois. Isso. Temos... Esse aqui é mais nova. Mais nova. Tá. Vamos passar a ver isso. Aí. Três filhotinhos. Boa. Três filhotinhos. Mas eles não são tão bons. Todos eles são imunes. Três filhotinhos. Eita. Eita. Vocês viram aí o barulho? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Nossa. Tá aqui, ó. Aquele aqui, ó. Quanto que ele tem de lugar? Tem três. Não. Tem de porrada. Ele não tem nenhum de porrada, velho. Gostei de porrada. De velocidade. Quem que tem de ataque aí? Ninguém tem ataque. Aí ferrou, hein. Vixe. Ninguém tem ataque. Agora que deu, hein. Nossa, galera. Nossa. O caçador atacou. O caçador atacou, galera. Meu Deus. Tá. Vamos atacar ele, então. Ele não pode atacar? Caraca, velho. Aí ferrou, velho. Tá. Vamos você agora. Você é filhote ainda, né? Aê. Boa. Conseguiu matar ele, velho. Pega. Isso. Vocês. Pega. Isso. Boa. Os dois filhotinhos estão aqui. Os três filhotinhos. A gente conseguiu matar o caçador. É ele ou nós, galera? É ele ou a gente? Vamos pra cá, para dos ninhos. Fica aqui com eles, aqui. Você é... Acabou de virar adulto, né? É macho. A recola já está velha, já está ficando velhinha. A Ana está nova. E o Caru, que está ficando velhinho também. Esses dois aqui, a gente já tem, já estão a certa idade. Vocês vão dar um rolezinho por aqui, mas nada muito longe, hein, filhotes? São os filhotinhos, galera. Se eu ficar aqui desse lado da pedra aqui, vai um adulto com vocês, ó. Para dar uma investigada aqui e ver o que a gente acha para cá. Certo? E vocês vão vir bem para o extremo aqui, para dar uma investigada legal aqui, ó. Beleza. Está tudo limpo aqui embaixo. Está tranquilo. Está tranquilo. Ela está tendo um filhotinho. Você, minha querida? Tem bastante fertilidade lá, mas não tem muita coisa. Vou pegar esse aqui. Para coletar bastante mesmo. Olho azul e colheita. Bastante colheita. Muito bom. Nossa família está evoluindo, galera. Está muito bom. A gente tem aqui, vai ter um filhinho aqui muito legal, que vai sair da Recora. Um filhinho da Recora que tem olhinho azul. Ela tem a cara de doidinha, mas ela é muito boa. Os quesitos dela, ó. Tem bastante velocidade e tal. E a gente cruzou com esse cara aqui, ó. Que também é muito bom. Não, cruzou com esse aqui. Que também é bom. Tem resistência a calor e tudo. Tem bastante, sem cheiro. Olha a contabilidade legal. Depois a gente vai cruzar com a Kuroko. Kuroko com o Kuroko. A gente cruzou com o Vanuduke. Aí o que acontece? Vamos ter filho dos dois com ela. Vamos cruzar eles até eles morrerem. Eles vão ficar aqui só reproduzindo. Eles têm fertilidade 6, galera. Entendeu? Então eles são bons reprodutores. A gente vai usar eles para fertilizar. E quando o Van Kuk crescer, também vai usar ele também. Apesar que ele tem esses esquisitos fracos aqui por enquanto, né? Os outros nem tanto. Os outros vão servir mais. Ó, tem bastante esquisito bom aqui. Três, olha. Caraca, velho. Muito bom. Mas é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Até isso que eu conto com o apoio de vocês. Bora deixar like, compartilhar o vídeo. E se inscreva no canal, galera. Deixa muito like. Cai com a vadora de dois pé no like. Para ter bastante nicho no canal. E se inscreva, beleza? Um grande abraço. Valeu!